Música Olha, eu acho que algumas temáticas que até então não eram consideradas importantes pela sociedade, elas passaram a ganhar importância e a sociedade passou a se posicionar sobre essas temáticas. Então, com o fronte de interesses que se davam geralmente no campo dos direitos econômicos, nos direitos sociais, num sentido amplo, agora essa disputa passa a se dar também no campo comportamental, no campo dos valores, no campo da cultura, enfim, e sobretudo também no campo ideológico. Então, o que nós observamos é que há uma efervescência, um crescimento de uma onda conservadora em nível nacional, que é muito influenciado pela mídia, inclusive, e isso termina refletindo no Congresso, que por sua vez tem uma composição bastante conservadora. Então, a questão da redução da maioridade penal, ela está dentro desse corpo, dentro desse contexto de avanço dessa onda conservadora, é que nós, de direitos humanos, nós humanistas, nós progressistas, precisamos resistir.